Canal GKCDs no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia Aô, Béi! Bora bagunçar os corações apaixonados! Bota o sentimento, bota o sentimento! Não paro de enrolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa que eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, fico tão calado Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa, que eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Adivinha quem chegou, pra bagunçar a sua cama Aquele cara louco, de amor que tanto ama Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudade Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Quando a gente fica longe, saudade aperta o peito e hoje é pra valer Por isso não aguentei, apaixonado então voltei Dois dias só pra você Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Adivinha quem chegou, pra bagunçar a sua cama Aquele cara louco, de amor que tanto ama Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudade Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Quando a gente fica longe, saudade aperta o peito e hoje é pra valer Por isso não aguentei Por isso não aguentei, apaixonado então voltei Dois dias só pra você Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Agora é só felicidade Agora é só felicidade É amor, amor de verdade Adivinha quem chegou, pra bagunçar a sua cama Aquele cara louco, de amor que tanto ama Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudade Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudade Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudade Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Eita, festa boa! Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Bom linda, sei que tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim, nós dois separados Nós dois separados Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Bom linda, quantos anos você tem Acho que não é de maior E de seus pais não vão aceitar nossos compromissos Bom linda, sei que tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim, nós dois separados Nós dois separados Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Respeita a empresa, moçada Um abraço especial pro nosso amigo Ed Bonfim Grande compositor dessa música Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Acertou, macho velho Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa O Nossa Senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Londres do nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Londres do nosso lar Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Ei, amor Vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no bar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Londres do nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor, escute Por favor, escute Londres do nosso lar Alô, moçada Essa é a banda Chapadeiro do forró Bora balançar minha vaquerama Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Antes de sair de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas Pensam que eu Fui errado E vacilei com você Que fui o culpado Mas que elas Não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor De amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor De amor Vem comigo É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Ou dos a louca Vai enganar Ou dos a louca Chapadeiro do forró Bora meu compadre Agora vai chover Vem comigo Antes de sair de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas Pensam que eu fui errado Que vacilei com você Que fui o culpado Mas que elas Não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Vem comigo É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Ou dos a louca Vai enganar Ou dos a louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Ou dos a louca Vai enganar Ou dos a louca Vai enganar É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Ou dos a louca Vai enganar Ou dos a louca É muita mentira, que sai da sua boca Vai enganar o do saloca, vai enganar o do saloca É o patrão, oi é boa, a gente faz bem, viu? É só pedir, o velho tem dinheiro, bora! É o chapadeiro, mais um aí, o chapadeiro pode! É o vivo! Bora risadinha! Tudo que ela pede, ela pede, eu faço Tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Donado o meu destino, donado o meu amor Tudo que ela pede, ela pede, eu faço Tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Donado o meu destino, donado o meu amor Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica, eu vou embora Fazendo amor gostoso, não tem dia, não tem hora Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica, eu vou embora Fazendo amor gostoso, não tem dia, não tem hora Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que quiser Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo Do amor, faça de mim o que quiser Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Tudo que ela pede, ela pede, eu faço Tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Dona do meu destino, dona do meu amor Tudo que ela pede, ela pede, eu faço Tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Dona do meu destino, dona do meu amor Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica e eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica e eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor Faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor Faça de mim o que quiser Se o seu escravo do amor faça de mim o que bem quer Se o seu escravo do amor faça de mim o que quer Se o seu escravo do amor faça de mim o que bem quer Se o seu escravo do amor faça de mim o que bem quer Se o seu escravo do amor faça de mim o que bem quer Tem que respeitar o vaqueiro Deixei meu cachorro de nome dourado a vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão barrei um laço e meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra chapadeiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola Do meu pai de escola e amigo saqueiro Saudade da minha antiga viola Vindo boiciciano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Alô Mucém Estamos chegando Chapadeiros do Forró Bora moçada Aqui ao vivo viu Essa música é da minha autoria Chapadeiros do Forró Bora risadinha Chapadeiro 2019 Barra 2020 É o vivo viu Na pegada do Mucém Cachaça Moada Barra na folia Cavalgada Ô Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Barra na folia Cavalgada Ô Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Quem não gosta não critica Quem não pode eu só lamento Vou ficar com as piriquetes Vem cá cá pinga pra dentro Camarote VIP Na balada eu tô também Só chega mês de agosto Vou pra festa do Mucém Esse ano eu vou De novo ano que vem Ô Cachaça Moada Galera animada Na pegada do Mucém Esse ano eu vou De novo ano que vem Ô Cachaça Moada Galera animada Na pegada do Mucém Bora balançar galera Aqui é enxerendo e derramando Bora Toma um Barra na folia Cavalgada Ô Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Barra na folia Cavalgada Ô Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Quem não gosta não critica Quem não pode eu só lamento Vou ficar com as piriquetes Vem cá cá pinga pra dentro Camarote VIP Na balada eu tô também Só chega mês de agosto Vou pra festa do Mucém Esse ano eu vou De novo ano que vem Ô Cachaça Moada Galera animada Na pegada do Mucém Esse ano eu vou De novo ano que vem Ô Cachaça Moada Galera animada Galera animada Na pegada do Mucém Esse ano eu vou De novo ano que vem Ô Cachaça Moada Galera animada Na pegada do Mucém Contato sucesso é 62-9-94-85än Alô, DJ Vermelho! Segura aí, viu? Vou falar seu nome não. É DJ Vermelho! Bora balançar! Eu não me esqueci da data do meu casamento Antes não tinha problema, só tinha bons momentos Hoje tá completando doze anos de casado Uma semana estamos bem, na outra estou brigado Eu e a minha mulher, nós somos muitos engraçados E a gente faz amor depois de chá, obrigado Eu já estou acostumado Mesmo assim ela me ama, que eu sou muito carinhoso A gente separa e volta depois de todo alvoroço Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo Brigar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Amor gostoso A gente faz gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo E separar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Bloco, bloco E faz gostoso A gente faz gostoso Eu não me esqueci da data do meu casamento Antes não tinha problema, só tinha bons momentos Hoje tá completando doze anos de casado Uma semana estamos bem, na outra estou brigado Eu e a minha mulher, nós somos muitos engraçados E a gente faz amor depois de chá, obrigado Eu já estou acostumado Mesmo assim ela me ama, que eu sou muito carinhoso A gente separa e volta depois de todo alvoroço Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo Brigar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Amor gostoso A gente faz gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo E separar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Bloco, bloco E faz gostoso A gente faz gostoso Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Vamos fazer as fases pra gente brigar de novo Brigar de novo E separar de novo Toda vez que a gente volta, a gente faz amor gostoso Bloco, bloco E faz gostoso A gente faz gostoso Amor Amor Top 10 Segura sua moda e puxa padeiros do forró Bora balançar Eita festa boa Vem com nós Cê lembra daquela menina Que te citava na beira da esquina Pois é E ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é Coração cremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras E teu Teu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita E eu E eu E eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olhar Vem estrelas lá em cima Pois é Coração cremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita E eu E eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olhar De estrelas lá em cima Pois é Coração cremeu Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Respeita a empresa moçada Se eu lembra daquela menina Que te citava na beira da esquina Pois é E ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é Coração cremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo Mas eu acreditava No poder das palavras Que teu Teu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita E eu E eu sou todo seu Deita no meu colo, menina Coração cremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me excita Que eu E eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olhar as estrelas em cima Pois é Coração cremeu Eu Coração cremeu Ela foi embora Não quer mais saber de mim Não pensei na hora Que fosse doer assim Ela foi embora Ela foi embora Não quer mais saber de mim Não pensei na hora Que fosse doer assim Carregou a cama Carregou os treco Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só boteco, agora é só boteco Fiz por aí E me deu o pé E me deu o pé E me deu o pé na bunda Eu tô bebendo de segunda Segunda, segunda Vagabunda Segunda Carregou a cama Carregou os treco Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só boteco 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 Fiz por aí que me deu o pé na bunda Eu tô bebendo de segunda a segunda Vagabunda, carregou a cama Carregou os treco Não tem mais chaco, tchaco Não tem mais teco, tcheco Agora é só boteco 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 Contato sucesso é 62-996-850490 Oh moçada Sucesso novo chapadeiro do forró Chapadeiro do forró A pegada é sucesso A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Só tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Tô pro meu som É só te esquecer e vou Cada vez pensando mais, mais Mas é que de mim não sai Mais É uma pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo É o chapadeiro do forró 2019 Barra 2020 A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto No escuro do meu quarto Só tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Tô pro meu som É só te esquecer e vou Cada vez pensando mais, mais Mas é que de mim não sai Mais É uma pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Oh, solinho fresco, risadinha Solta a batida Juro beba Bora balançar Tchip, 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 tchip Bora pro forró É o chapadeiro do forró Chapadeiros do forró Minha galera Sem gargocês demais Pode balançar Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha Só bebe balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha Só bebe balalaica É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica Essa é novinha, sou baby balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa é novinha, sou baby balalaica Bora, toma uma É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica Essa é novinha, sou baby balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa é novinha, sou baby balalaica Marca É azulzinha, é gostosinha, e na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha, e na balada ela vira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica, bala balalaica Contato sucesso é 62-996-8504-90 Contato sucesso é 62-996-8504-90 Contato sucesso é 62-996-8504-90 Contato sucesso é 62-994-904-904-904, acertando impactante Contato sucesso é 64-896-8504-907-904-907-908-904-504-906-904-907-907-908-907-107-908-emption5-907-82-909-504-908-968-907-1008-504-901-20804-907-909-801- еще, 858-1008-504-907-1008-1008-1006- Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti